Música Um adolescente tímido e de pouco diálogo, mas que debaixo d'água justifica a economia de palavras. Afinal é preciso ter muito fôlego para conseguir vencer os ponteiros do relógio. Este é Tomás Ramos, um mocoquense que aos 13 anos começa a ganhar espaço dentro das piscinas. História que começou há 6 anos. Então, na verdade eu comecei com um problema respiratório e meu médico pediu para eu fazer natação. Mas aí eu fui melhorando, fui passando de categoria, fui melhorando e isso foi ganhando espaço. Fui conquistando títulos na natação e fui melhorando. Na última competição que aconteceu em Jaboticabá, o jovem até se acostumou com o pódio. Subiu nele 4 vezes. A batalha foi importante. Ele e os companheiros de braçadas encararam a etapa regional da Federação Aquática Paulista, que classifica os melhores da quinta região para participar do Quim Molo. Vaga que foi concorrida com mais de 423 nadadores. Exige muito empenho, dedicação, muito esforço físico, uma disciplina bem acentuada mesmo. Nós temos uma equipe de base muito boa, que nós estamos trabalhando aqui há mais ou menos 20 anos. Nós sempre tivemos a tradição em formar atletas nas categorias de base. Para garantir lugar no desafio que acontece no próximo mês, em maio, e em casa, ou seja, nas piscinas da AEM, Tomás nadou em quatro provas e conquistou medalhas em todas as modalidades. Ouro nos 200, 400 e 800 metros livres e prata nos 100 metros livres. Difícil? Dedicação. Tem que ter bastante dedicação, disciplina, tem que gostar mesmo de fazer. Os treinos são bem pesados, né? A gente treina duas horas e meia por dia, são treinos... Eu tenho academia, faço as dobras, que são treinos a mais, e depois o treino normal. Então são treinos bem intensos. Começa assim, desde cedo, desde dados cinco anos lá com a professora Daniela, depois com a Claudinha no aperfeiçoamento e depois no treinamento comigo e com a Mone. Mas se quiser continuar com a boa maré, o estudante que disputa na modalidade pela categoria infantil 1 precisa investir nos treinos, que acontecem assim por pelo menos duas horas. Eu me sinto bem na piscina, sabe? Os problemas ficam de lado, lá a gente só pensa em nadar, só. Mas o bom desempenho desta equipe aqui não acontece só debaixo d'água. Atrás das carteiras, lá na escola, não é diferente. O resultado também é muito positivo. O Tomás é um menino extremamente dedicado, estudioso, sempre assim, responsável em tudo que faz, em todas as disciplinas, super competente e muito querido. E mesmo sendo um talento dentro d'água, Tomás, que estuda no oitavo ano da escola FUNVIC, não sonha com um futuro só dentro das piscinas. Sim, eu me dedico bastante na escola também. Eu me dedico completamente na escola. Eu te hando muito bem. Eu me dedico. Eu me dedico. Vai, eu me dedico. Veamos. I need a escola. Eu levei horses para courir remainedさん. E aí Tchau, tchau